Agora, DJ Rian Mix, produzindo os CDs do site Melody Brasil. Rian Mix, o espetacular. Explode o barculo. Rian Mix, o espetacular. Site Melody Brasil. Rian Mix, o espetacular. Rian Mix, o espetacular. Rian Mix, o espetacular. Explode o barculo. Melody Brasil. Quem tem amigo corno. Doente de amor. Meu amor. Não consigo esquecer de você. Eu me lembro de ser jogando. Que era você a mais perto. Doente de amor. Quem tem amigo corno. Dá nele um abraço. Este é o DJ Moisés. Quem tem amigo corno. Corre, morenita sola. Cada uma em seu lugar. Corre, morenita sola. Cada uma em seu lugar. Explode o barculo. Corre, morenita. Corre, morenita ta chapada. E ta doida pa sentar. Cuidado ai DJ. Que ela vai te sarrar. Sai me, sai me latica. Que passa as mocita. Sai me, sai me latica. Que passa as mocita. Ela não satisfeita, ela chama sua amiga Ela não satisfeita, ela chama sua amiga Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida Sai me, sai me, latica Que passa as mocitas Sai me, sai me, latica Que passa as mocitas É DJ Melody A maior DJ de todos os tempos Tem o rastro, é o rastro MC Black Corre, morenita, sola, cada uma em seu lugar Corre, morenita, sola, cada uma em seu lugar Explode o paculho Corre, morenita, sola, cada uma em seu lugar O espetacular, que diria, mix Eu jogo rabo, sequência de doma, toma, sequência de bloco O rapo, que passa? Eu jogo rabo, sequência de doma, toma, sequência de bloco O rapo, que passa? Eu jogo rabo, sequência de doma, toma, sequência de bloco O rapo, se eu lisei, não se toque no meu capo Não passou de um grato, tava sem morrer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vejo larga do meu pé Muito louca, na onda do bondinho Chamei os criados, arrasem com a rola chivade Rapo de pato, eu jogo rabo Se pato, eu jogo rabo Sequência de doma, doma, sequência de papo Rapo de pato, eu jogo rabo Se pato, eu jogo rabo Sequência de doma, doma, sequência de papo E ganhando do estúdio Super Eletrizante do Acara Só que pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De pato, eu jogo rabo Sequência de doma, doma, sequência de papo Rapo de pato, eu jogo rabo Sequência de doma, doma, sequência de papo Rapo de pato, eu jogo rabo Sequência de doma, doma, sequência de papo Se analisei, não se enfoque no meu papo Não passou de um grato, vai você em um ouvecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca, na onda do bondinho Chamei os criados, arrasem com a rola chivade Rapo de pato, eu jogo rabo Eu jogo rabo, eu jogo rabo Vem cá, se passa o banano Vem cá, se passa o banano Ah, real mixinho Deixa aí pneu Fudeu, fudeu, fudeu Já tava nem outra bala das amigas que quer eu Fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar Do gosto que tu perdeu Elas vão provar Do gosto que tu perdeu DJ Lohan que tá tocando É fuga na dona de casa Vou atrás da foto Quero cazorrada Que hoje é dia de balada Por mais vontade é graça Então, é fuga na dona de casa É fuga na dona de casa Vou atrás da foto Quero cazorrada Que hoje é dia de balada Por mais vontade é graça Então, é fuga na dona de casa Meu coração tá partindo Então, isso quer dizer que eu posso ter duas namorradas Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Ela terminou comigo Faz um desprender Eu disse Fudeu, fudeu, fudeu Já tava nem outra bala das amigas que quer eu Fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar Tu gostou que eu tô perdendo Elas vão provar Tu gostou que eu tô perdendo DJ Lohan que tá tocando É fuga na dona de casa Vou atrás da foto Quero cazorrada Que hoje é dia de balada Por mais vontade é graça Então, é fuga na dona de casa É fuga na dona de casa Vou atrás da foto Quero cazorrada Que hoje é dia de balada Por mais vontade é graça Então, é fuga na dona de casa Meu coração tá partindo Então, isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Me desculpa, pai Me desculpa, mãe Hoje eu vou sair pro chefe da cintura e grante Me desculpa, pai Me desculpa, mãe Hoje eu vou sair pro chefe da cintura e grante Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Quando eu conheci o pacho Fui logo pro setor Aí ele veio E de jeito me pegou Desculpa, pai Me desculpa, mãe Eu vou sair pro chefe da cintura e grante Vou sair pro chefe da cintura e grante A maior DJ de todos os tempos O resto é o resto Me desculpa, pai Me desculpa, mãe Hoje eu vou sair pro chefe da cintura e grante Me desculpa, pai Hoje eu vou sair pro chefe da cintura e grante Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Quando eu conheci o pacho Fui logo pro setor Aí ele veio E de jeito me pegou De jeito, me de jeito, me de jeito, me pegou De jeito, me de jeito, me de jeito, me pegou De jeito, me de jeito, me de jeito, me pegou Desculpa, pai Me desculpa, mãe Quanto mais eu vou gemendo O novinho me faz demais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me faz demais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta, empurra, empurra Que eu sou puta, empurra, empurra Empurra, empurra Que eu sou puta, empurra Eburra, eburra, que eu sou puta Eburra, eburra, eburra Empurra, empurra que eu sou puta Vou predar, vou predar, vou predar, vou predar, vou predar, vou predar Quanto mais eu vou gemendo o novinho me foge mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra que eu sou puta Aí, JNFM3! Esse é o DJ Paulinho Põe a mãozinha pra cima e grita Explode o bagulho Melody Brasil O maior site de Tecnomelody do Pará Vamos lá, UD Lava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem a culpa pedir namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão É, vai sentando, não sentando, 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 sentando Mais teste com força Sobre, mais sobe em meu lião Senta, senta, senta Sobre, mais sobe em meu lião É, DJ Big Show law pra nós o Venezuela Ae piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já E burra, e burra, e burra, que eu sou já E burra, e burra, e burra, que eu sou já Machuca, 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 machuca Me dá capiruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me dá capiruca, seu filho da puta Aí no J.R. Amixi, pra cima Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não Fale das novinha agora, por fala das coroas Fale das novinha agora, por fala das coroas Manela velha é quem faz comida boa Manela velha é quem faz comida boa Manela velha é quem faz comida boa Site Melo de Brasil Entre o meu amor e a antiga paixão Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou A e L e B E assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa malinha no chão Não tenha dúvida, vem Ah, te traz o céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa malinha no chão Acabou sua dúvida Estou dividido Entre o meu amor e a antiga paixão Vamos lá, DJ Sander! Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e L e B E assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Vai! Quem é que traz o seu pro colchão? Quem é que tira o seu mel? E deixa malinha no chão CD's de aparelhagens e site Melo de Brasil É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok Marquinha ok Sombrancelha ok A rua tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok Sobra foi ok Marquinha já quei Tidê no arranque, tem botão Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai te arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai ter uma bebê, vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Basta é vagabundo e vagabundo não namora Basta é vagabundo e vagabundo não namora É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, marquinha ok Mombra se lhe ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o morro que ele te fez Cabelo ok, sobra feio ok A unha tá ok, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota, brota no bailão pro desespero do seu rei Brota, brota no bailão pro desespero do seu rei Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai ter uma bebê dessa Eu mix de tonal Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, DJ me arrebentou Mas ela falou pro DJ que quer manter o corpo quente Senta, senta, senta novamente É DJ Meldi, um exemplo de DJ Mulher do Pará Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Bico, uma 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 vez Fica de novo, fica de novo, fica de novo Fica de Nica 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 de N O site mais atualizado do Pará. 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 E se eu beber, esconda um celular Apaguem o número pra eu não ligar E se eu beber, me tirem desse lugar Coração embriagado, faz besteira sem pensar Eu tô no Mega Robson Robson espetacular Eu tô no Mega Robson Robson espetacular Tem o eletrizante e o cobiçado Tem o DJ Fábio e o performático Viviane Batidão DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará DJ Betinho Isabelense Não vale a pena lembrar do que preciso esquecer Não vale a pena chorar porque eu já chorei Mas do seu beijo ainda sinto o sabor E do seu peito ainda sinto o calor E se eu beber, esconda um celular Apaguem o número pra eu não ligar E se eu beber, me tirem desse lugar Coração embriagado, faz besteira sem pensar Eu tô no Mega Robson Robson espetacular Eu tô no Mega Robson Eu não te procurei Simplesmente você apareceu É, não me preparei Pra suportar essa dor outra vez Não vou jogar Em você a culpa que não tem Não vou jogar Um coração quebrado que não vê Que meu amor é bem maior Que o medo de sofrer Eu tô contigo Eu tô contigo Assumo o risco Eu tô pagando pra ver Não vou ficar longe de você Não vou ficar longe de você Te achei e não vou te perder Tô livre pra amar você Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Petinho Isabelece O sucesso absoluto Eu não te procurei Simplesmente você apareceu É, não me preparei Pra suportar essa dor outra vez Não vou jogar Em você a culpa que não tem Não vou jogar Um coração quebrado que não vê Que meu amor é bem maior Que o medo de sofrer Eu tô contigo Eu tô contigo Eu tô contigo Assumo o risco Eu tô pagando pra ver Não vou ficar longe de você Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Vamos, Mauri! Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Eu vou voltar o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei no celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Meus olhos se encheram de lágrimas E agora só me beco sem saída Porque tem que ter a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei A quem se faz, a quem se paga Em breve eu que vou vir da sua cara E vou ver Você chorar me fez com perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebacalice É DJ Melri Um F5 DJ Mulher No Pará Agora só me beco sem saída Porque tem que ter a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei Mas eu sei A quem se faz, a quem se paga Quem deve Eu que vou vir da sua cara E vou ver Você chorar me fez com perdão Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você E eu implorei Pra voltar Para mim, mas o aleluia Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro porra E eu implorei Pra voltar Não me manda embora Só beijo na sua vida Era só liberdade pro ver Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah Eu implorei Pra voltar Quando me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Só beijo na sua vida Era só liberdade pro ver Vai ter que me aceitar de volta DJ De Amigos Detona Javre Ah 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 Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Vamos lá, DJ Rian Mix, detona! Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para,ragon Olha só como ela v Tem uma pereca na minha cara, vc tá ficando maluco Vem de 4, 40 a 7, temperatura, com o Mosulh Uma mulher putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, vc tá ficando maluco Vem de 4, 40 a 700,William Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Vamos lá no Jay Sander! Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Amor Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Acesse www.cdsdeaparelhagens.com Oh, mozão Oh, mozão Quer me chamar de cachorro logo tu quer me arrasar Fala a verdade e explana pra suas amigas Fogo no parquinho então Fogo no parquinho então Acesse www.cdsdeaparelhagens.com 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 Acesse www.cds.com Acesse www.cds.com Acesse www.cds.com Acesse www.cds.com Tchau, tchau. Vai tomar sabanada, vai tomar sabanada Do nada pareço no rock doido Do nada pareço no rock doido Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Vai tomar sabanada, vai tomar sabanada Explode o bagulho FZDW, a maior frio de todos os tempos O resto é o resto Dinheiro do chato, fazendo do seu saco Pra namorar comigo tem que entender que eu sou chanando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou chanando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou chanando Do nada pareço no rock doido Do nada pareço no rock doido Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Vai tomar sabanada, vai tomar sabanada Do nada pareço no rock doido Do nada pareço no rock doido Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Vai tomar sabanada, vai tomar sabanada Explode o bagulho Eita porra, que bagulho tá louco O contratante mandou fechar as portas O contratante mandou fechar as portas Que o DJ é do momento e a casa não suporta Que o DJ é do momento e a casa não suporta Quando o DJ tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ele é foda, ele é foda Segura agora que o bagulho tá louco Segura agora todo mundo tá pirado Então segura começou o rock doido E quem não gosta vai pra casa do Ela quica, quica, quica Quica bem da hora Ela quica, quica, quica Quica bem da hora Ao som do DJ Lohan A novinha rebola Ao som do DJ Lohan A novinha rebola Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá DJ Lohan que tá botando O contratante mandou fechar as portas O contratante mandou fechar as portas Que o DJ é do momento e a casa não suporta Que o DJ é do momento e a casa não suporta Quando o DJ tá tocando olha o que a galera fala Ela é foda, ela é foda, ela é foda Segura agora que o bagulho tá louco Segura agora todo mundo tá pirado Então segura começou o rock doido E quem não gosta vai pra casa do Ela quica, quica, quica Quica bem da hora Ela quica, quica, quica Quica bem da hora Ao som do DJ Lohan A novinha rebola Ao som do DJ Lohan A novinha rebola A novinha rebola E fica suave Já prepara a bucetinha pra tudo dar na Era Já prepara a bucetinha pra tudo dar na Era Já que esse é o seu sonho Então cê vai realizar Já que esse é o seu sonho Então cê vai realizar E em cima das corvens Você vai gozar Você vai gozar Você vai gozar Você vai gozar É o Love Jet É o Love Jet Ela pode, faz boquete E depois agradece Ela pode, faz boquete E deixa eu rolar E que eu morro que tá botando Ela quer cular com os caras Porque os caras é milionário Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Ela quer sair de São Paulo E ir transando pro estado Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aperte o cinto, tira a calcinha E fica suave Já prepara a bucetinha pra dudar na aeronave Já prepara a bucetinha pra dudar na aeronave Já que esse é o seu sonho, então cê vai realizar Já que esse é o seu sonho, então cê vai realizar Em cima das glúmia, você vai gozar Você vai gozar, vai gozar, vai gozar, vai gozar Você vai gozar, vai, vai gozar, vai gozar É o Love Jet, é o Love Jet Que ela pode, faz boquete e depois agradece Ela pode, faz boquete e depois agradece CDs de aparelhagens e site Melody Brasil O que já tá passando, eu já passei Eu só perdi, se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Comete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Super A parada é putaria, putaria, putaria A parada é putaria, putaria A parada é putaria, putaria A parada é putaria, putaria Bateu uma saudade do meu ex Para desistir, chega de se iludir O que já tá passando, eu já passei Eu só perdi, se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Super A parada é putaria, putaria, putaria A parada é putaria, putaria Bapu 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 Tchau, tchau.